Tugutu 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 Piranha do Paralho Joga Buda quando eu passo Piranha do Paralho Joga Buda quando eu passo começo Tugutu 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 A novia se abarrando Soca, 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 soca... Soca, soca, soca... Tô esperando a sua filha da puta Que a da Zona Sul aparecer Tô esperando a sua filha da puta que é da zona sua aparecer Pra fazer amor, pra gente fuder 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 Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mexe, soca, fode, fode, bota essa piraca em mim Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Fala, foda, 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 foda Fala, foda, 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 foda e t城 O que é isso?